Vamos a nossa matéria internacional, Luiz Oblanchi visita uma das feiras de antiguidades mais famosas e tradicionais de Londres. Acompanhe. Estamos aqui na Portobello Road de Londres, um dos mercados de ruas mais conhecidos e populares do mundo. Nesse mercado, iremos encontrar uma variedade de coisas, entre peças de antiguidades, roupas e também um mercado de segunda mão. A Portobello Road fica em Notting Hill, exatamente como você ouviu, Notting Hill, onde foi filmado o filme Um Lugar Chamado Notting Hill, com o ator Hugh Grant e a atriz Jula Roberts. Notting Hill é um bairro bem charmoso, com belas casas coloridas e lojinhas alternativas, e que esbanja diversidade cultural. A feira tradicional de Portobello ocorre todo sábado. Esta rua tem uns 3 quilômetros de comprimento. O mercado de rua é muito popular e conhecido entre muitas celebridades. Até o Dara Straits fez uma música chamada Portobello. O cantor escutês Mark Knopler viveu nessa área e compôs aqui várias músicas com o Dara Straits. É um bairro de muita inspiração para os artistas. A Portobello Road conecta Notting Hill com Ledbrook Grove. É um passeio muito agradável para quem visita Londres. Até Caetano Veloso, diz em sua música, Nine of Ten, desça a Portobello Road ao som do reggae. Ele viveu exilado na cidade no fim dos anos 60. E esta casa foi usada como cenário do filme Um Lugar Chamado Notting Hill, estrenado por Hugh Grant e Jula Roberts. No filme, a casa tem uma cor azul e foi justamente adaptada para o filme. Do lado, temos um café, que hoje é o Starbucks, que foi usado como cenário para livraria. Aqui na rua é o 200-280, na Westbourne Grove. Vamos ver algumas cenas do filme e também um clique que eu tirei com o Hugh Grant aqui em Londres. O ator muito simpático pousou para uma foto durante uma premiere aqui em Londres. Babylon on Fire. William Tucker, interpretado por Hugh Grant, é o dono de uma livraria que se apaixona pela atriz americana Anna Scott, interpretada por Jula Roberts, que aparece para comprar um livro e, depois de um suco de laranja derramado, ele leva um beijo e assim começa o caso de amor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma das maiores atrações do bairro é o Notting Hill Carnival, que acontece no último fim de semana de agosto. Veja como é. Aqui no caçapalho, o trio elétrico agora passando, é o dobro. Muitos famosos visitam a feira de Porto Belo, entre eles, Brad Pitt e Angelina Jolie. Mas quem chamou mais a atenção da mídia foi a cantora americana Taylor Swift, que resolveu dar um passeio pela feira. E chegamos ao final da nossa matéria. Eu sou Luiz Doblanchi para a revista Mil Norte. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau. A gente se sente nesses países com Luiz Doblanchi, né? Até a próxima, viu, Luiz Doblanchi? Beijo, Patrícia Gonçalves. Fica aqui que o programa tá...